E se eu me encontro Minha voz no teu ouvido é Sexta quente És-me as palavras Viste-me o universo de boleira love Frente sensual Trazer tribal Fazer-nos fantasias e focar no mal Charme, estilo Butterfly Estás no meu canal Vem com Apaga Eu não quero a luta acesa Deixa-me amorear a sofrimento O que? É o sentimento O teu destino é mudar Comigo mas deve-te ficar É melhor É melhor não não gritar Vou-te fazer mudar Uma chance melhor Comigo tu vais ficar É melhor não não gritar Vou-te fazer mudar Uma chance melhor Comigo tu vais ficar É melhor Mulher duas lindas Nenhum 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 É melhor Que é eu Afiqq Nenhum Você tem mais Você deixe assim Nada está em controle Amor Nenhum É melhor não duvidar Vou te fazer mudar Uma chance a mandar Comigo tu a explicar É melhor não duvidar Vou te fazer mudar Uma chance a mandar Comigo tu a explicar É melhor não duvidar Esse show tá bom demais Bom demais Muito obrigado Eu quero vir para o Unesco É melhor não duvidar Vou te fazer mudar Vou te fazer Uma chance É melhor não duvidar Eu amo Obrigado Eu amo